Galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou! Sexta-feira, coisa linda, hein? Sexta-feira, 13. Sextou! Galera, vamos embora. Vamos até Suzano. Engatei o book de 20 de novo da empresa. Carregar um contâne em Suzano, no terminal alfandegado, que é o Crajea. E aí nós vamos até o cliente que está em Barueri, levar o contâne dele. Ficou lá, provavelmente uma DTA. Foi liberada e agora nós vamos levar para o cliente. Não é, Sam? Vem comigo. Vamos embora. Chovendo. Dá uns três dias de chuva praticamente. Muita chuva. Com chuva é complicado, né? Sempre a tensão redobrada, visibilidade fica prejudicada. Mas é isso aí, não pode parar. Vamos nessa. Bora, vamos lá. Vamos subir. Galera, vamos chegar no terminal para efetuar o carregamento. O registro começa a funcionar a partir das oito e meia. São oito e... Oito e dez. Chegando no horário, sempre respeitando o horário. E é isso aí. Estamos na área. Suzano. Terminal alfandegado. Nós vamos em dois, galera. Eu e o Fred. O Fred já está ali. Encostou ali. E eu estou chegando agora. O Fred veio direto, vai carregar um... O de 40. E eu tive que engatar o bug da transportadora. Aí demorei um pouco mais. Bora! Bom dia! Tudo bem? Vamos nessa. É, carregão cheio aí. É o Fred, né? Vamos nessa, galera. Vamos lá no registro lá. Galera, já dei uma entrada na documentação e agora vamos dando sequência aí. Carregar o contâne. Vamos nessa. Manassa, pesar e depois carregar. Galera, vamos nessa. Vamos embora. Carregamos e agora nós vamos para o cliente. O cliente aqui é Barueri. Região de Barueri. Grande São Paulo. Vamos embora. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Deve dar o quê? Deve dar mais uma hora e meia aí. Duas horas no máximo. Vamos lá. Vamos lá. Galera, vamos acessar o Rodanel. Saímos de Suzano. Acessamos a rodovia Manchieta. E agora nós vamos pegar o Rodanel para depois acessar a rodovia Castelo Branco. No sentido interior. E aí vamos chegar em Barueri, a cidade onde se localiza o cliente. rodovia Castelo Branco. E aí vamos acessar o Castelo Branco. E aí vamos acessar o Castelo Branco. Rodovia Castelo Branco. Rodovia Castelo Branco. Filiuzinho. E é isso aí. Fiz a lenda que vai descarregar hoje. Mas já fizemos algumas vezes esse trabalho aí. É difícil. Geralmente dorme e fica para o dia seguinte. Olha o que ia descarregar hoje. Vamos ver. Se descarregar fica chique. Vamos lá. Vamos lá. Galera, vamos deixar aqui a Castelo Branco aqui. Essa é a região de Alphaville, né? E o cliente está nessa região aqui. Só que nós vamos fazer o caminho por baixo, né? Aqui eu não lembro direito se tem restrição aqui nesse pedaço. E aí eu acho melhor ir por trás para não ter qualquer novidade, né? Nós vamos fazer a saída aqui. Nós vamos vir por trás e aí vamos acessar o cliente. Uma viatura aqui com tudo aqui. Deixa ela passar aí. Acho que teve algum acidente aqui. Bom, é isso aí. Nós vamos sair aqui agora. À frente teve algum acidente que está parado as duas pistas. Os dois lados, no sentido interior, está parado. Houve algum acidente mais à frente lá. Mas nós já vamos sair aqui já. Saída 24. Vamos aqui, vamos sair aqui. Bora, vamos chegar no cliente aí. Tchau, tchau, tchau. 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 Aqui é a serra, o pleno, o frio, é isso aí, vamos começar a descer aí. Vamos descer. Cestou! Brincadeira não, rapaz, olha aí. Bora, vamos descer. 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 FU-XX NUTRMODAL FU-XXN FU-XXN